Tem briga na quinta também, olha só, uma briga pegada, trocando tinta ali, o Yuri Santos passou de novo pelo Marcelo Kanoff. Olha, pra ganhar aí do Kanoff tem que ser bom, o Yuri Santos é o piloto de muito destaque, a tornado que continue apostando no Yuri, ele tá andando muito forte, muito bem, é um grande destaque no campeonato, ele é o sexto colocado, mas ele faltou na primeira etapa, começou a partir da segunda e foi terceiro colocado em Curvelo, e por aqui vai andando bem aí na quinta posição.